Olá pessoal da Semana Universitária, eu sou o Afonso, sou do sétimo período do curso de Medicina Veterinária e eu vou introduzi-los à minha proposta de iniciação científica. É a criação de um blog cujo conteúdo é Ensino de Parasitologia Veterinária. É uma proposta metodológica de ensino de ciências e de divulgação científica. A começar pela introdução, o contexto da pandemia de Covid-19 trouxe muita evidência para a necessidade do desenvolvimento de ferramentas virtuais e informatizadas e uso da ferramenta tecnológica no processo de ensino e aprendizagem. Nesse blog são postados conteúdos com uma determinada periodicidade, contendo informação científica, protocolos, vídeos e etc. E a vantagem de se utilizar uma ferramenta como o blog é a possibilidade de se estruturar uma comunicação didática ou pedagógica entre usuários de uma interface virtual e promover a construção de conhecimento acadêmico por meio disso, como uma rede social mesmo. Aqui é um print screen da página inicial do blog. Quanto à metodologia, o blog em si possui uma usabilidade bem desenvolvida, ou seja, você não precisa de um conhecimento técnico para construir ou para postar ou para fazer a manutenção. A experiência visual é intuitiva o suficiente para que você consiga tanto navegar quanto construir. A metodologia de ensino tem se encaixado muito bem por essa ferramenta blog, pela possibilidade de utilizar recursos como textos simplificados, que podem ser muito enriquecidos com figuras e imagens, tabelas, enfim. A possibilidade de você criar esquemas didáticos como processos cronológicos ou ordens taxonômicas. A disponibilização de vídeos, tanto vídeos do YouTube quanto vídeos, enfim, do TikTok. A infinidade de plataformas de vídeo você consegue compartilhar por meio do blog. Outra vantagem do blog é a possibilidade de se apurar eficiente das postagens. O feedback é muito facilitado, a comunicação entre usuários e administradores é muito facilitada pela ferramenta. Então é possível se obter feedbacks instantâneos por meio dos comentários, sugestões, enfim. É possível apurar o alcance de cada postagem também. Essa foi uma postagem que eu fiz em 16 de outubro de 2020, sobre doenças causadas por protozoários. Bom, pode ser perceptível como resultado que, por meio da metodologia de ensino virtual, é possível dispor de elementos dinâmicos com grande variedade de ilustrações e uma linguagem espontânea capaz de atravessar as barreiras dos nichos acadêmicos. O blog, apesar de ser uma ferramenta alternativa, ele representou fonte confiável de informação. Todas as informações que neles estão descritas ou dispostas estão devidamente referenciadas na seção de referências bibliográficas, utilizando como base os livros e a literatura da parasitologia veterinária. E o melhor entendimento da linguagem científica é alcançado através dessa exposição lúdica e rica em elementos e figuras, que é a proposta do blog. E isso pode ser acessado tanto por alunos, quanto por técnicos, por estudiosos, por profissionais. É uma mão na roda. Além do que, a interação muito facilitada entre usuários e administradores facilita o processo de aprendizagem, uma vez que isso cria um tipo de discussão. A cada postagem, uma dúvida. A cada dúvida, uma resposta. E esses aqui são alguns comentários de umas alunas que acessaram, que trouxeram feedback e que fizeram perguntas e que apreciaram. Então, a demanda pelo recurso tecnológico no ensino de doenças parasitárias e parasitologia não é, contudo, uma novidade. Uma vez que os próprios autores dessa área de conhecimento admitem que há barreiras no processo de aprendizagem. A busca por conhecimento em plataformas digitais é uma realidade dos acadêmicos a um período considerável. O cesta determinar nessa jornada virtual quais fontes são confiáveis e quais não são. O blog representa uma fonte confiável. Por exemplo, a parasitologia é uma área de conhecimento considerada de aprendizagem confituosa até pelos seus próprios autores, que confessam isso por uma gama densa de conteúdos. Portanto, é elementar o estabelecimento de metodologias de ensino e aprendizagem no ambiente virtual voltados à parasitologia de forma eficiente. Obrigado, essa foi a minha breve apresentação do meu projeto. Obrigado. 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 Obrigado.